Então, olha só, é o momento da luta aqui que eu tô perdendo a luta. O contar passou, foi o campeonato, final do campeonato. O contar passou da guarda, fez três montinhos, fui lá e refusou ele, ele tá travando. Tento sair e não consigo. O que eu vou fazer? Vou puxar o cumprimento do dedo, ele tenta puxar lá, ó. Ó, a gente tá com o pé lá, ó. Puxar, a gente tá, ó. Pisei. Puxei o pé lá, vou segurar a manga dele. Segurei, pra fechar. Ele não vai querer sair porque tá ganhando a luta, tá acabando. Vou segurar a calça mesmo desse lado aqui, ó. Passa lá. Vou segurar a calça dele desse lado aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pintar pra lá, porque ele vai botar a mão, ele não vai aceitar. Quando ele voltar, eu raspo ele pro outro lado. O que eu vou fazer? Vou pintar lá, ó. Ele vai voltar. Ele voltou, raspei. Tava pra ele na luta, dois, a raspar e o quarto da vontade. De novo. Vou lá. Filtando lá, fechadinho. Filtando lá, fechadinho. Filtando lá. Filtando lá, fechadinho. Ó. Filtando aí.